então pessoal no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês não é isso isso aqui é só um arrebitador convencional eu vou mostrar pra vocês mesmo é isso aqui esse arrebitador aqui que a gearbest me mandou de presente pra mim fazer um review esse que é o único acessório que acompanha esse arrebitador essa chave aqui que é pra tirar as ponteiras que tem aqui ó para rebite maior e menor olha os buracos são cinco ponteiras um já está aqui um já vem nesse lugar aqui aí vamos fazer um teste aqui pra ver qual será o mais eficiente eu já tenho certeza de qual é o mais eficiente mas vamos testar aqui pra vocês verem primeiro vou fazer um teste com esse convencional vou usar esse arrebite aqui que não é um arrebite fraco um arrebite muito muito forte olha o que que eu tenho que fazer pra ele funcionar tem que botar muita força muita força mesmo agora o mesmo arrebite com esse arrebitador aqui ó agora com o mesmo vou descer uma vez sem fazer muita força ele já resolveu o problema com esse aqui você tem que colocar muita força é claro que é um arrebitador bem barato e esse aqui já é um arrebitador mais caro desce uma vez desce outra vez e resolveu eu não botei força nenhuma não só desceu com o peso do braço mesmo eu estou falando isso porque esse arrebite aqui ele é um arrebite muito muito grosso ele não é um arrebite fininho não aquelas bem fininhas é muito muito fácil fazer isso eu tenho esse arrebite eu tenho esse arrebite que ele é mais fino eu vou usar ele também eu não troquei a ponteira porque esse aqui também serve para ele então serve para a mesma ponteira aqui só se for para usar um bem mais grosso que seria isso aqui ou então bem mais fino ele vai pegar pouco aqui mas acho que vai dar e aí e aí olha só ele tá pegando pouco ele pode pegar só isso não eu tenho que pegar mais porque esse aí essa ponta aqui tem que entrar para dentro então tinha que ser o maior o pino fica lá dentro aquela cabecinha do pino fica lá dentro para quem mexe com o arrebite sabe do que eu estou falando mas isso aqui é muito eficiente eu gostei muito disso olha olha e então vou deixar o link na descrição aí quem quiser comprar fica à vontade é na loja Gearbest lá tem bastante coisa lá eu entrei na loja gostei muito então quem quiser aí segue o link aí embaixo na descrição e dá um joinha aí se gostar do vídeo ajuda a divulgar o canal e é isso aí se inscreva no canal marca o sininho para receber as atualizações e é isso aí valeu oh o o Transcrição e Legendas Pedro Negri